Agora o prefeito está adentrando aqui as ambulâncias, a Secretaria de Saúde vai receber ambulâncias, mas aqui nós estamos em veículo que serão entregues para a APAI. E aqui a gente acompanha, o prefeito também está adentrando os veículos aqui. Pois é, eu sou um usuário, estou muito feliz. Ah, essa parte aqui também me contempla, é isso? Com certeza. O seu nome só para identificar aqui, Ibonésia. É Ibonésia. Ibonésia, por que você está tão feliz com a entrega dessa parte aqui para a APAI? Porque vai suplir as necessidades dos nossos cadeirantes, e eu como mãe de uma pessoa também que é cadeirante. Isso aí gente, é uma realização, é um sonho, foi um sonho sonhado e um sonho agora realizado. Que maravilha, muito bem. Muito feliz. Está aí a Ibonésia. Olha só, secretários também aqui. Enquanto o prefeito faz ali a visita, nos acompanhando aqui, as pessoas estão vistoriando, olhando cada veículo. Opa! 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 Vamos ligar do outro lado. Vamos ligar do outro lado. Obrigado.